Meu amor, meu prazer Minha paixão é você Deus a linda do amor Toma conta de mim Que o destino trazou Pra nunca mais ter fim Te amo e não tem jeito Você é minha filha Te amo e não tem jeito Você é minha filha Boa cativa aí Boa cativa aí Guilherme No corpo pra me alcançar Vira o clipe, o clipe Vira o clipe, Fanda aí Você vinha ganhando também Você vinha ganhando também Hoje eu vou dar o molho De um arrepentado que nós temos Amém Já sou teu namorado grande